Pessoal, professor Tales, língua portuguesa, vamos começar então agora a nossa aula, a nossa revisão para a banca Unesc. Falar um pouquinho sobre a banca, vocês provavelmente já devem estar aí olhando algumas questões de prova de concursos anteriores e já estão percebendo que ela tem um padrão, essa banca. A Unesc tem um padrão muito parecido com a FURB, com a questão da outra banca, o IBAN, que são questões que trabalham mais com municípios e as bancas têm uma abordagem mais simples do conteúdo gramatical e também textual. Ela é uma banca muito diferente em relação às bancas de maior prestígio, como o FGV, FCC e também a banca do CESP, a grande banca temida por todo mundo, aquela do certo e errado. Bom, então o que eu tenho que dizer para vocês é que a banca explora praticamente quase todo o conteúdo gramatical, só que ela fica também na superfície, ela não aprofunda e não faz questões complexas, questões que exijam muita análise da estrutura gramatical. Mas esse é o ponto positivo, ela fica na superfície, então ela não pega aquelas exceções das exceções, isso facilita bastante o estudo. Agora, ela tem a contrapartida, a banca explora praticamente quase todos os conteúdos gramaticais, são muitos, só que um pouquinho de cada coisa, então ela pode pegar qualquer conteúdo e explorar muito pouquinho sobre ele. Essa é a característica então da nossa banca. Vamos então, eu preparei material para vocês, eu peguei questões bem recentes, peguei de 2023 e também peguei questões do 2022, que são para a gente ter. Mas também analisando questões de anos anteriores, a gente percebe, ela tem assim, ela continua com o mesmo estilo, o mesmo perfil, ela não tem mudanças assim, radicais, né, em termos do padrão de questionamento. Então tá pessoal, vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês então, o material, e a gente já vai vendo, né, como que a banca, colocando aqui, exatamente, estamos lá, vamos lá, então vamos conhecer o padrão da banca Unesc. Primeira questãozinha aí, no fragmento, mas a água, com sua doçura, sua dança e sua canção, e assim vai, onde a dureza só faz destruir, a suavidade consegue esculpir. A palavra doçura obedece ao processo de formação por derivação. Então aqui pessoal, nós temos uma questão, vou voltar aqui, né, voltar aqui para mim, aqui nós temos, é bom sempre saber qual é o tipo de questão, qual é a área da gramática em que esse conteúdo está disciplinado, está normatizado. A gente está falando de morfologia, e não classificação de palavras, mas o processo de formação de palavras. Quando a gente fala em morfologia, são sempre dois ramos de questionamento, né, as classes de palavras, aquelas dez, né, artigo, adjetivo, pronome, verbo, adverbo e tal, as suas características, essa é uma parte. E a segunda parte é do processo de formação de palavras. Como que a palavra foi formada, né, por derivação, prefixal, sufixal, parasintética, né, por muitos outros processos, né, porque a formação, ela envolve muitos e muitos processos. Nós vamos voltar aqui para vocês, como é que a questão foi estruturada. Então, ele está querendo a palavra doçura. Essa palavra foi formada de que maneira? Ó, formada por derivação imprópria, prefixal, parasintética, regressiva ou sufixal. Bom, a gente vai pegar aqui a palavra, deixa eu ver se a canetinha está funcionando, deixa eu ver aqui, deu, está funcionando, né, tudo ok. Então, ó, doçura, então, né, doçura, doçura, então vem do, doçura, mais ou menos aqui a gente divide, né, e a gente vai perceber que essa palavra foi formada pela raiz, né, pelo radical doce, mais o quê? O sufixo ura, então isso aqui é um sufixo. Se fosse na frente, seria o quê? Prefixo, né, então, e sufixos e prefixos, isso aqui a gente chama de afixo, afixos, são os afixos, então eu tenho dois afixos, o sufixo ou o prefixo. É claro que se eu tenho uma palavra em que eu tenho o radical doce, né, mais um sufixo, essa derivação, portanto, é sufixal. Tranquilo, derivação, sufixal, né. Vamos falar um pouquinho, a prefixal seria se eu colocasse um prefixo, né, não é o caso. A parassintética é quando eu coloco um prefixo e um sufixo conjuntamente e eu não posso tirar nenhum nem outro, né, então era a parassintética. E a imprópria e a regressiva, a gente já vai ver num slidezinho pra ver como é que fica. Então, o processo de formação de palavras. Então, eu tenho a palavra primitiva e a palavra derivada, né. A primitiva é aquela palavra que ela não foi formada a partir de outra, por exemplo, guarda, agudo, pé, roda, chuva, longa, perna e ponta, são palavras primitivas. Por quê? A partir delas eu posso formar palavras derivadas, como, por exemplo, guarda-chuva, que eu peguei a palavra guarda e peguei a palavra chuva e formei uma palavra, vai ser um substantivo composto, né, guarda-chuva. Roda-pé, também, né, roda-pé, eu peguei a palavra roda e peguei a palavra pé e juntei roda-pé, pernilongo, pontiagudo. Então, isso aqui é palavra primitiva e derivada. E a derivação também pode ser por composição, tipo justaposição ou aglutinação. Qual é a diferença entre elas? E a banca pode perguntar isso aqui, tá, pessoal? Olha só. Na justaposição, não tem nenhuma perda, nenhuma alteração, nem de letra e nem de fonema. Então, não tem alteração nem de letras e nem de fonemas. Isso é a justaposição. Como, por exemplo, guarda-chuva, ó. Guarda-chuva, justaposição, não teve nenhuma perda. Agora, vamos pegar o pernilongo, né, ou pontiagudo, enfim, tanto faz, ó. Perna longa, pernilongo. Então, aqui, a gente vai observar que o processo aglutinou, porque teve uma perda, teve uma modificação. O E, ó, perna, passou para I, ó, pernilongo. Então, ó, houve esse processo, né, na aglutinação. Então, há perdas ou modificações, né, de uma das palavras ali, né, de uma dos compostos. Ó, segunda-feira, justaposição, porque não houve nada, ó. Segunda, não houve modificação nenhuma. Segunda-feira, tá vendo, ó. Segunda é numeral, feira é substantivo, formei uma outra palavra, que é a palavra derivada. Mas, continuando um pouquinho falar, como eu falei para vocês, ó, afixo é o conjunto de prefixo mais sufixo. Vamos observar aqui agora os radicais, ó. F, R, R, né? Eu posso formar a palavra ferreiro, que é uma profissão, né? Eu posso formar a palavra ferrogem, que são palavras derivadas do radical fer, né? Perfeito? Então, essas derivações são sufixais, porque vem no fim. Agora, eu posso ter uma derivação prefixal, ó. Por, antepor, útil, inútil, feliz, infeliz. Então, são derivações, são palavras que foram derivadas, né, pelo processo de prefixação. Então, quais são? Antepor, inútil, infeliz e deslegal. Né? Bem tranquilo até aqui, tudo bem, né? Tudo bem, bem tranquilo. Por exemplo, felizmente, lealdade, são palavras formadas pelo processo de sufixação, porque vem depois, né? Mas temos mais aqui, ó. Nós temos uma derivação chamada de prefixal e sufixal, e o nome é todo esse, ó. Então, entardecer, ó. Opa, desculpa. Infelizmente, ó. Por que que é prefixal e sufixal? Porque os sufixos não são simultaneamente, né, colocados em um radical, ó. Eu tenho a palavra infeliz e tenho a palavra felizmente. Diferentemente da derivação parasintética, em que eu não vou ter essa simultaneidade, ó. Não existe a palavra, por exemplo, entarde e não existe a palavra tardecer. Então, a palavra entardecer e desalmado fazem parte da derivação parasintética. Então, vamos saber diferenciar prefixal e sufixal da derivação parasintética. E agora, como apareceu ali no slide, na questão, ó. Regressiva ou imprópria? Regressiva, ela também recebe o nome de deverbal. Então, eu, quando eu pego um verbo e o transformo no substantivo. Quer ver uma coisa? Deverbal. Cuidado, regressiva ou deverbal. Eu pego o verbo nadar e formo a palavra onado, substantivo. Ele, onado, ó. Eu pego o verbo perder, no infinitivo, ó, a perda. Eu pego o verbo jogar e aí, o jogo. Então, como é que a palavra o jogo surgiu? De uma derivação regressiva ou deverbal. Agora, cuidado que ela é diferente da derivação imprópria ou conversão. A palavra fica igual. Não há modificação na palavra. Eu só mudo a classe gramatical. Olha só aqui, ó. O nadar de Pedro era inadmissível. O nadar de Pedro era inadmissível. Percebe que o nadar, ele era um verbo, né? Ele é um verbo. Só que aqui, ele não é mais verbo, porque eu coloquei, ó, o artigo na frente. Então, essa palavra foi substantivada. Agora, ela é um substantivo. Então, o nadar de Pedro era admirável, né? Ele tinha... Nadava bem. O cantor... Um cantor monstro. Monstro, tá? Monstro é um substantivo, né? O monstro é um substantivo. Só que aqui, ele está sendo usado na posição de um adjetivo, ó. Cantor, consagrado, cantor excelente, cantor magnífico, maravilhoso, né? Só que monstro, então, era substantivo e virou adjetivo. Então, isso aí é derivação imprópria ou conversão. E só para a gente fechar, então, vamos fazer uma atividadezinha bem rápida, que pode ser que tenha uma questãozinha na nossa prova, né? Ajoelhar, como é que foi formado, ó? Eu pego a palavra, o radical joelho aqui, né? Eu pego esse radical aqui, ó. Joelho, né? E aí, como é que ela é formada? Pelo processo parasintético, porque não existe ajoelho e também não existe joelhar. Então, é uma derivação parasintética. O prefixo e o sufixo são colocados simultaneamente, tá? Reintegrar. Integrar, reintegrar. Derivação sufixal. Jornalista. Jornal, ista, jornalista. Então, é uma derivação sufixal. Porque só acrescentei um sufixo, né? Um sufixo ista. Inutilizar. Ó, aí eu tenho derivação prefixal e sufixal. Porque existe a palavra inútil e existe a palavra utilizar, ó. Inútil. E existe a palavra utilizar, ó. Então, aí nós temos um exemplo de derivação prefixal e sufixal. Continuando. Onado. Bom, é aquela derivação que é deverbal. Regressivo é deverbal. Por quê? Porque eu pego, essa palavra foi formada do verbo nadar. Ó, onado. Então, transformei o verbo nadar num substantivo. Mas, mudou. Houve mudança. Não ficou onadar. Ficou onado. Se fosse onadar, aí ela seria o quê? Ela seria imprópria ou conversão, né? Embarcar. É derivação parasintética, né? Porque não existe embarca e não existe barcar. Então, é embarcar, né? Falar alto. Ó, alto é um adjetivo, né? Só que aqui ele está exercendo a função de um advérbio. Falar alto, né? Então, alto é uma derivação. Então, qual é a derivação? Imprópria. Eu mudei apenas a classe gramatical. Era um adjetivo e passou a ser um advérbio. Não houve nenhuma mudança, ó. Ficou alto. Ficou alto, né? Traje e esporte. E vocês vão perceber que também advérbio ou advérbio não varia. Nem para o masculino, nem para o feminino, nem para o singular, nem para o plural. O advérbio é uma categoria invariável. Traje e esporte. Ó, esporte é um substantivo, né? Só que aqui ele está dentro da... Está cumprindo uma função de um adjetivo. Então, ó, traje e esporte. Então, é uma derivação imprópria ou conversão. A posição que poderia ser substituída seria traje esportivo. Esportivo é um adjetivo, né? Esportivo é um adjetivo. A venda, vem do verbo vender. Então, derivação regressiva ou deverbal. Ela, a venda, né? Mudou, mudou. Desnivelar. É derivação prefixal e sufixal. Por quê? Ó, vão pegar o nível. Então, existe nivelar e existe desnível. Então, é derivação prefixal e sufixal. Rapidamente, vai ser só sufixal, porque eu acrescentei o sufixo mente para formar o advérbio, né? A-D-V-B. E o ultramoderno, aí o que é? É prefixal porque existe moderno, né? E aí, apenas acrescentei o ultra, que é um prefixo. Pessoal, não vamos errar. Esse tipo de questão é muito tranquila, né? Agora, a gente vai ver... Vamos passar para cá. Vou botar a minha imagem. Agora, a gente vai trabalhar com uma questão certeira. Toda prova tem, às vezes, mais do que uma questão, duas, né? Em regra. De verbo. Verbo cai direto nesse tipo de prova, dessa banca, né? Então, olha só. Vamos analisar aqui a questão do ano passado, né? No trecho. Descobriu, finalmente, uma gruta. A natureza criara, com paciência, caprichosas formas na gruta. Bom, as somas verbais, descobriu e criara, são exemplos do verbo conjugados, respectivamente, no. Então, olha só. Questãozinha simples. É só identificar qual é o tempo e qual é o modo, né? Então, vamos lá. Descobriu. Vamos pegar aqui. Eu descobri. Sempre tem que fazer assim, né? Vou botar aqui, ó. Sempre que você pegar um verbo e pedir a classificação dele, né? No tempo e no modo, você vai conjugá-lo. Pega o infinitivo. Descobrir. Então, eu descubro, tu descobres, ele descobre. Presente. Ontem. Pretérito perfeito. Eu descobri, tu descobriste e ele descobriu ontem. Pretérito perfeito. Pronto. Se fosse pretérito imperfeito, ele descobria. E se fosse mais que perfeito, ele descobrirá. Se fosse futuro do presente, ele descobrirá. E se fosse que o futuro do pretérito, ele descobriria. Então, vamos voltar para cá. O primeiro já é pretérito perfeito e do modo indicativo. É do indicativo, né? Vou voltar para cá para acompanhar a questão. E o segundo. A natureza criara com paciência caprichosa formas na gruta, né? Então, criara. Criara. Vamos pensar assim, ó. Criara. O que é criara? É o pretérito mais que perfeito. Vamos pegar o presente. Eu crio, tu crias, ele cria. Pretérito perfeito. Ontem. Eu criei, tu criaste e ele criou. Pretérito imperfeito. Eu criava, naquela época. Eu criava, tu criavas, ele criava. Criava o quê? Formas, né? Formas na gruta. Acompanhando o texto. Pretérito, então, imperfeito. Eu criara. Pretérito mais que perfeito. Eu criara, tu criaras, ele tinha criado. Posso usar o simples e o composto, né? Eu criara ou eu tinha criado. Tu criaras ou tu tinhas criado. Tanto faz o simples como o tempo composto. Mas, desde que ele seja o pretérito mais que perfeito. Futuro do presente, amanhã eu criarei. Tu criarás, ele criará. E futuro do pretérito, eu criaria, tu criarias, ele criaria. Então, questãozinha, pessoal, muito fácil. Não tem como, é a A. Vamos observar aqui. Então, descobriu, pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito. Vamos voltar para cá. Vamos ver se vai seguir. Deu. Pretérito perfeito de indicativo. E criara pretérito mais que perfeito do indicativo. Tranquilo, né? Ó, pessoal, eu vou fazer uma observação aqui para vocês, que estão assistindo a esta gravação. Então, peguem os verbos e comecem a conjugá-los em todos os tempos e modos. Pelo menos façam isso, assim, de vez em quando, para forçar a mente a memorizar as desinências. Vamos pegar aqui no nosso material, vou pegar o verbo estudar. Vou pegar o verbo estudar, tá? Então, vou colocar aqui na tela para vocês, para a gente já ir acompanhando. Então, qual é a chavezinha? No momento da fala, agora, né? Vamos ver agora. Vamos lá, olha a chavezinha ali. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, nós estudais, eles estudam. Amanhã, futuro do presente. Eu estudarei, tu estudarais, ele estudará. Futuro do pretérito. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Vamos para o passado, que é o pretérito, né? Ontem. Ação pontual no passado, né? Ó, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. O imperfeito, naquela época, um passado continuativo, um passado durativo. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava. E o mais que perfeito, ó. Eu estudara, tu estudaras e ele estudara. Ou ele tinha estudado, ou ele havia estudado. Tanto faz. Esse é o modo indicativo. Agora, vamos para o modo subjuntivo. Lá embaixo, né? Ó, é preciso que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Futuro do subjuntivo. Quando eu estudar, quando tu estudares e quando ele estudar. E o pretérito imperfeito do subjuntivo, se, é o pneu furado, né? Se eu estudasse, se tu estudasse, se ele estudasse e assim vai indo, né? Outro verbo, também muito importante, pessoal, até já vou escrever aqui para vocês. Essa banca, ela costuma colocar com muita frequência questões envolvendo o verbo haver, né? Em contrapartida com o verbo existir. Existir. Eles são, em algum, quando haver significa existir, eu posso substituir o haver por existir. Semanticamente, não vai ter nenhum problema. O conceito vai ser igual, eu respeito a ideia original do autor, do texto, né? Só que, sintaticamente, a abordagem é completamente diferente. Cuidado, que tem muita questão desse tipo. Eu enfatizo muito, porque os alunos acabam errando, né? Ó, o haver, quando ele significa existir, ele tem uma qualidade, ele é impessoal. O que que é impessoal? O que que é impessoal? Não tem pessoa. Se não tem pessoa, não tem sujeito. Se não tem sujeito, é um verbo impessoal. E é um verbo que não tem sujeito. Então, não tem sujeito. Vai ser o quê? Vai ser uma oração sem sujeito. Pronto. Agora, o existir é um verbo pessoal. Ele sempre vai ter um sujeito. Só que tem uma qualidade aqui, né? Uma característica. O verbo existir, normalmente, ele vai ter um sujeito posposto. O sujeito vem depois. É um sujeito posposto. Posposto. Que vem depois do verbo. Que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Então, muito cuidado. Olha só. Grava esse, pega, tira esse slide aí. Faz um print desse slide. Cola num guarda-roupa, num armário, alguma coisa assim. E volta e meia, vão voltando a dar uma olhadinha nesse material. Olha só aqui, quer ver? Ainda não apareceu. Eu já vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer o print. Não é disso aqui, não. Aqui nós vamos colocar a possibilidade. Deixa eu só botar aqui, ó. Nós temos o verbo haver também quando ele é pessoal. Mas como assim, professor? Não disse que era impessoal? Bom, impessoal quando ele significa existir. Ou quando indica tempo decorrido, né? Mas o verbo haver, ele pode ser pessoal. Daí ele vai ter o quê? Ele tem sujeito. Cuidado. Ele tem sujeito com quem ele vai ter que concordar. Concordância verbal, né? Então, por exemplo, assim, ó. Eu EI, ó. Eu EI de ganhar a loteria. Eu EI, ó. Nós Havíamos Comprado o livro. Nós havíamos, ó. Nós. Tem sujeito. Então, fique ligado que tem muita pegadinha ali. Mas vamos conjugar o verbo haver, que quase ninguém consegue conjugar esse verbo haver. Todo mundo fica assim, quando eu pergunto para os alunos, nas minhas lives, né? Nas minhas aulas particulares. Ah, vamos conjugar agora o verbo haver. Então, hoje eu, daí eu, eu, dá aquela travada, né? Vamos lá, então. Vamos conjugar o verbo haver, que ele existe sim. Olha só aqui, ó. Eu EI, né? Voltando aqui para o material. Vamos lá. Ó. Eu EI, Tu AS, Ele A, ou Ela, né? Nós Havemos, mas Havês, Eles e Elas, Hão, Hão. Amanhã, eu haverei, Tu haverás, Ele haverá. Futuro do pretérito. Eu haveria, Tu haverias, Ele haveria. Pretérito perfeito, ontem. Opa, desculpa, ontem. Eu ouve, Tu houveste, Ele ouve. Pretérito imperfeito. Naquela época, eu havia, Tu havias, Ele havia. Pretérito mais que perfeito. Eu ouvera, Tu ouveras, Ele ouvera. E vamos para o subjuntivo. Meu Deus, agora, subjuntivo. Se o indicativo já foi complicado, imagina o subjuntivo, né? Mas vamos lá. É preciso que eu haja, com H, né? Que eu haja, que Tu hajas, que Ele haja. Quando eu houver, quando Tu houveres, quando Ele houver. E o pretérito imperfeito, se eu houvesse, se Tu houvesse, se Ele houvesse. Então, muito cuidado com tudo isso. Vamos com uma questãozinha aqui, né? Observe os seguintes trechos do texto. Certo dia, o grande filósofo se encontrou com um conhecido que lhe disse. Sim, continuou Sócrates. Então, interrompeu Sócrates. Em que tempo verbal estão conjugadas as formas verbais destacadas nos trechos, né? Então, vamos ver, né? Certo dia, o grande filósofo encontrou, se encontrou, porque está pronominal aqui, né? Deixa eu ver se está funcionando, ok, ó. Ele encontrou. Eu encontrei, Tu encontraste e Ele encontrou. Então, vai ser o pretérito perfeito, né? O pretérito perfeito do modo subjuntivo. Então, vamos ver aqui, ó. O pretérito perfeito, desculpa, do indicativo, do indicativo. Ele encontrou do indicativo, não tem nada de subjuntivo. Então, pretérito perfeito indicativo, para indicar uma ação passada que ocorreu antes de outra, não é bem isso, né? Pretérito imperfeito, não. O imperfeito seria, eu encontrava. Encontrava. Naquela época, eu encontrava, Tu encontravas, Ele encontrava. Pretérito mais que perfeito, não. Eu encontrara. Encontrara. Não é pretérito mais que perfeito. Pretérito perfeito indicativo, para indicar uma ação verbal, que é a ação verbal, aconteceu num determinado momento do passado, verdadeiro, né? Tendo o seu início e o seu fim no passado. Até que está tudo ok. Bom, só tem isso, né? Depois, pretérito imperfeito do indicativo, não. O imperfeito é o encontrara, né? Então, também não é perfeito. Já temos aqui a questão, né? Porque todos eles, eu achava que ia ter outras possibilidades aqui, mas tudo ficou no pretérito perfeito, ó. Então, continuou, ó. Eu continuei, Tu continuaste e Ele continuou. Pretérito perfeito. Então, interrompeu. Eu interrompi, Tu interrompeste e Ele interrompeu. Todas num pretérito, então, perfeito. A pegadinha aqui foi que, ó. Pretérito perfeito indicativo para indicar uma ação passada, até aqui está ok, tá? Que ocorreu antes de outra, também no passado. O que é isso? Que definição é essa? O passado do passado, uma ação passada, que aconteceu antes de outra, também no passado, é o pretérito mais que perfeito. Que é o passado do passado. O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Então, a primeira parte está correta, mas a segunda parte está errada. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui no pretérito imperfeito, que é o que mais cai, tá? O que é o pretérito imperfeito? Olha só, quantas possibilidades eu tenho para justificar o uso do pretérito imperfeito. Expresse uma continuação ou repetição de uma ação ocorrida no passado. Então, olha só aqui, ó. Pedro estudava na Aliança Francesa. Então, é uma ação, é uma continuação, né? Uma repetição de uma ação ocorrida no passado. Então, ele tinha hábitos de estudar na Aliança Francesa. Então, era uma ação repetida, né? Ele estudava. É uma ação repetida. Para descrever acontecimentos, pessoas, fatos, cenas do passado, nas narrativas, ó. Vou descrever um personagem. Pedro tinha alguns defeitos. Era ansioso e fumante. Então, descrever, né? Acontecimentos, pessoas, fatos e cenas, né? No passado. É uma descrição. Para fazer descrição, né? Para indicar uma ação simultânea, há outra também no passado e que ocorreu em primeiro lugar. Ó, ação simultânea. Então, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. O telefone tocava quando Ana entrou na sala. Então, é uma ação simultânea. Para indicar uma ação em curso, quando foi interrompida. Agora, é uma ação, ó, foi interrompida por outra. Vamos lá? Ó, Ana já sentia a alegria quando, de repente, recebeu a notícia indesejada. Então, foi, né? Da alegria para a tristeza. Então, houve uma interrupção. Para indicar épocas, né? Em momentos na narrativa, era década de 60. Então, vou falar sobre esse período. Era, né? Então, estou numa narrativa. Indicar uma ação planejada que, contudo, não se realizou, ó. Ana ia sair de casa, mas decidiu ficar para assistir ao jogo. Ela ia, ó. Então, a indicar uma ação planejada, mas que não se realizou. Ela só foi planejada. Ah, mas, professor, na questão passada, né? Deixa eu voltar para cá. Deu. Ah, mas na questão não era o pretérito imperfeito. Era o pretérito perfeito indicativo. Sim, mas o pretérito perfeito são duas ou três possibilidades que ninguém erra. Agora, o imperfeito tem muitas, ó. A gente olhou aí, ó. Seis possibilidades de uso do pretérito imperfeito. Que é aquele pretérito naquela época, né? Naquela época eu estudava, naquela época eu nadava. Então, que é uma ação continuada, durativa, mas que pode ser interrompida, mas que pode ter sido realizada concomitantemente, né? Eu posso usar também para descrever um personagem. Então, tem muito mais aplicação, né? O pretérito imperfeito do modo indicativo. Mas vamos continuar que a banca gosta de verbo, tá? Ela gosta muito de verbo. Vamos lá. Seguindo. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente os espaços do período que segue. Então, ó. Deve haver, devem haver, devem haver casas para alugar neste verão. Já que existem ou existem poucas pessoas procurando, né? Faz ou fazem anos que isso não acontece. Bom, esse tipo de questão é muito comum. Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pegar o verbo haver aqui, né? Ó. É há casas para alugar neste verão, ó. Há. Há casas para... Porque, ó. Existem, ó. Existem casas para alugar neste verão. Só que a banca, ela colocou uma locução verbal. Deve haver. O que é uma locução verbal? Eu pego um verbo dever, que é o verbo auxiliar, e junto com o verbo infinitivo. Mais o infinitivo, né? Infinitivo. Mais o infinitivo. Deve haver. O que que acontece? O verbo haver, quando ele significa existir, ele é impessoal, não tem sujeito. E a impessoalidade dele vai para o verbo auxiliar. Então, nunca vai poder ser devem haver. Nunca. Deve haver, porque tem que ser impessoal. Aqui nós vamos estar diante de uma oração sem sujeito. Não tem sujeito. Então, aqui, ó. O primeiro vai ser deve haver, pelos motivos já justificados, né? Então, deve haver casas para alugar neste verão. Já que existe ou existem poucas pessoas. Ó. Eu falei que o verbo existir, ele é pessoal. E o sujeito dele, geralmente, vem depois do verbo. Então, ó. Poucas pessoas existem. Existem, né? Existem, ó. Plural, ó. Por quê? Porque isso aqui é sujeito, ó. É o sujeito do verbo existir. Então, já que poucas pessoas existem, né? Então, tá. Então, já sabemos que existir é pessoal. E ele tem que concordar com o seu sujeito, que aqui, no caso, está posposto. Posposto. E depois tem faz ou fazem anos que isso não acontece. O verbo fazer, quando indica tempo decorrido, também é impessoal. Então, é faz anos que isso não acontece. Muito embora a gente venha na televisão, né? Muita gente colocou falando de uma forma inapropriada. Fazem anos. Faz anos, né? Faz anos. E é isso aí, pessoal. Agora, eu vou mostrar a tabelinha completa do verbo haver e existir, para a gente não errar mais, tá? Vamos lá. Colocando aqui, e a gente já vai observando, né? Vamos lá. Já chegou aí. Perfeito. Vamos lá, então. Ó. Verbo haver e existir. Há muitos problemas de gestão pública. Pessoal, o verbo haver, aqui ele é impessoal. Eu já falei para vocês. Quando ele significa existir, né? E aqui ele vai, ele vai significar existir. Então, ele é impessoal, ó. Não tem sujeito. Então, é oração sem sujeito. Não tem sujeito. Não tem sujeito. Só que o verbo haver é um VTD que vai gerar o quê? Vai gerar um OD. Então, qual é a função sintática assumida pela expressão? Muitos problemas de gestão pública. Objeto direto. Pronto. O verbo haver tem um objeto direto, porque é um VTD que vai gerar um OD. Agora, vamos ver a questão do verbo existir. Existem, olha o plural aqui, ó. Muitos problemas de gestão pública. Aqui, o sujeito é pós-posto. Muitos problemas de gestão pública existem. Por isso que ele é pessoal. Agora, olha só aqui. Vou pegar uma locução verbal. Deve haver. É deve haver ou devem haver. A impessoalidade do verbo haver vai para o auxiliar. Então, vai ter que ficar no singular, ó. Deve haver. Singular. Agora, é deve existir ou devem existir? Ah, que diferente. Ó, a pessoalidade do verbo existir vai para o auxiliar, ó. Então, é devem existir muitos problemas. Pronto, pessoal. Muito, muito cuidado com isso, tá? Agora, só para a gente fechar esse slidezinho aqui, ó. Fique-se nessa parte aqui, ó. O verbo haver pode ser usado para indicar, quando ele é pessoal, quando ele tem sujeito. Por exemplo, ó. Eu hei de conhecer a Ásia. Ó, eu hei de conhecer. Vocês hão de passar neste concurso. Vocês hão de passar neste concurso. Eles haviam lido a apostila, né? Então, aqui o verbo haver, ele é pessoal, ele vai ter sujeito. Então, muito cuidado que é um campo muito minado, essa questão do verbo haver relacionado com o verbo existir. Se tiver, numa questão, o verbo haver ou o verbo existir, então, fique-se toda atenção para as funções, então, no caso, né? Sintáticas da estrutura usada com a composição do verbo haver e com a composição do verbo existir. Perigoso. Nosso material tem muito exercício sobre isso, né? E agora, vamos passar aqui para o slide, né? Agora, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, vamos lá. Agora vamos colocar outro tipo de questão. Vamos ver que questãozinha é essa. No trecho, a questão do verbo ali, só para identificar, por exemplo, vamos voltar aqui para mim, né? Em que parte da gramática está isso? Bom, a questão de nomenclatura, né? Verbos, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, morfologia. Isso é morfologia, classificação dos verbos e tal, né? Agora, as funções sintáticas assumidas, né? Pelo entorno desses verbos, aí a sintaxe do período composto. Lembrando que, normalmente, as gramáticas dividem a sintaxe em duas partes. Sintaxe 1, e no nosso material não é diferente, né? Então, sintaxe 1, a gente vê o quê? É o período simples. O que a gente estuda no período simples? As 12 funções sintáticas. Quais são? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, a gente dá passivo, aquelas 12, né? E na sintaxe 2, o que a gente estuda? O período composto. Daí nós temos o período, não é mais simples, não é uma oração só. Agora, são duas ou mais orações, que é o período composto. Aí, a gente sabe que o período composto é estudado de duas formas, né? As orações coordenadas e as orações subordinadas. Aí, a gente entra no universo das conjunções. Das conjunções coordenativas e nas conjunções subordinativas. Legal, pessoal? Então, vamos voltar para cá, para a gente continuar fazendo essa aula de resolução de questões. Então, vamos lá. No trecho. Ele a foi adentrando, admirando sempre, mas as pedras gastas pelo tempo. A palavra mais pertence à seguinte classe gramatical. Conjunção, advérbio, adjetivo, pronome substantivo. Então, questãozinha, onde é que se insere essa pergunta, né? Na morfologia, classificação de palavras. Pronto. Morfologia, classificação de palavras. A gente sabe que o mais é advérbio, né? A gente sabe que o mais, com i, né? É o advérbio. Mais. A banca, por exemplo, ela colocou conjunção. Como é que seria a conjunção? Mas, sem o i. Que ela é o quê? Adversativa. É uma conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, nem tanto, entretanto, né? Adjetivo, não, né? Adjetivo é uma palavra que vai qualificar um substantivo, né? Pronome, não. Pronome, não, não. E substantivo, muito menos, né? Não faz sentido. Então, a classificação é advérbio. E é um advérbio de intensidade. Olha só aqui, ó. Ele foi adentrando, admirando as pedras. Admirando sempre mais as pedras. Mais. Admirando mais, né? Admirando menos, mais. Então, é um advérbio de intensidade que está modificando o verbo admirar, né? Então, perfeito. Aqui nós temos os advérbios. O que fazem os advérbios? São palavrinhas, ó. Ad, ad, advérbio. São palavrinhas que vão mudar um verbo, que estão ligadas, associadas a um verbo. Mas o problema é que não é só associada ao verbo. Essas palavras não só são associadas ao verbo. Um advérbio, ele altera, claro, um verbo, um adjetivo, um advérbio ou toda a oração expressando uma opinião. Então, a gente vai ver isso. Cuidado com o advérbio, né? Então, por exemplo, as turistas visitaram muito rapidamente o museu ontem à tarde em Londres. As turistas é sujeito, né? Sujeito. Predicado, visitaram muito rapidamente. Tudo que não é sujeito vai ser o predicado. Aqui vai estar o predicado, né? Tá. Visitaram, é um VTD. Quem visita, visita alguma coisa. O que elas visitaram? Museu, objeto direto, né? Só que entre o visitaram e o museu tem muitos advérbios. Olha só. Elas visitaram como? Rapidamente. Rapidamente, ó. Ó, muito. O muito está ligado a rapidamente, ó. O rapidamente está ligado ao verbo visitaram. Então, botei aqui embaixo. Visitaram é um núcleo, né? É o verbo. É o verbo. Então, elas visitaram rapidamente. Adverbo de moto, né? Agora, elas visitaram muito rapidamente. O muito não está ligado com visitaram. O muito está ligado a rapidamente. Está intensificando. Então, é o adverbo de intensidade, né? O muito. O que mais? Elas visitaram o museu, né? Tudo bem. O museu, objeto direto e tal. Mas quando, ó. Ontem, adverbo de tempo. À tarde, locução adverbial de tempo. Porque são três palavras aqui, né? Por isso que é uma locução, né? Quais são as palavras? A mais A mais tarde, ó. Porque aqui tem crase, então é A mais A, né? Então, é uma locução adverbial, né? Em Londres, agora é uma locução adverbial de lugar. Lugar, né? Londres. Lugar, né? Então, só para vocês perceberem, então, que o adverbo é totalmente diferente do adjetivo, tá, pessoal? Só o adjetivo, ele vai estar relacionado ao quê? A um... Qual é o núcleo? Qual é o universo? Qual é o planeta aqui? Qual é o planeta aqui, ó? É o planeta substantivo, ó. Substantivo. Né? E o adverbio, ele oscila entre o planeta verbo e o planeta adverbio, ó. Então, ó, um adverbio mudando o outro adverbio. Nós vamos lá. Olha só aqui, ó. Eu leio rapidamente. Rapidamente é um adverbio, ó. E essa palavra foi derivada por... Pelo processo sufixal. Sufixal, porque eu acrescentei o sufixo mente, né? Questãozinha de morfologia. É o processo de formação de palavras. Então, como é que eu leio? Como que eu leio, né? Ó, se eu fizer a perguntinha, como? Como? Rapidamente. Então, é um adverbio de modo. E tá mudando o verbo ler. Como que eu leio? Então, é um adverbio mudando um verbo. Agora, um adverbio mudando um adjetivo. Ana é estudiosa. Estudiosa é um adjetivo na morfologia, né? Um adjetivo. Ela é muito, ó, muito um adverbio mudando um adjetivo, ó. Um adverbio mudando um adjetivo. E esse adverbio é de intensidade. Porque eu intensifiquei a qualidade de estudiosa. Ela é muito estudiosa. Agora, um adverbio mudando outro adverbio. Quer ver uma coisa? Ó, Pedro acordou cedo. Cedo é um adverbio, né? Pedro, cedo é um adverbio. Pedro acordou cedo, ó. Mas ele acordou, ó, extremamente cedo. Então, esse extremamente não tá ligado ao acordou. Está ligado ao cedo, ó. Ele acordou muito cedo. Extremamente cedo. E não acordou. Né? Então, é um adverbio mudando outro adverbio. E agora, pessoal? É um adverbio que muda. Que expressa uma opinião a respeito de algum enunciado. Exemplo. Infelizmente, a prova foi difícil, ó. Infelizmente, aqui, ó, mente é um adverbio, né? Ó, infeliz é adjetivo. Infelizmente é adverbio, né? Infelizmente, a prova foi difícil. Então, estou dando o que? A minha opinião. Opinião. Então, sobre todo o enunciado. Legal? Então, cuidado com isso, né? Porque a banca pode perguntar isso aqui. E uma outra característica do adverbio, eles não variam. Não vai nem para o feminino, nem para o masculino, nem para o singular, nem para o plural. Então, eles ficam na forma como eles aparecem, como eles surgem, né? Então, não tem variação nem de gênero e nem de número. O que diferencia completamente do adjetivo, ó. O adjetivo, ele varia, né? De em gênero, gênero, o adjetivo, né? E em número. Ou seja, gênero masculino e feminino e número singular e plural. Mais uma. Na frase, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. As palavras destacadas são, respectivamente, ó, pura questãozinha de classe gramatical. É, é o que que é o é? Gente, é verbo, ó, eu sou, tu és, ele é. Então, não tem nada a ver com conjunção, seria e, né? Não é conjunção, mas como? Adverbio, jamais, né? Então, é um verbo. Então, pode ser a B ou pode ser a E, né? E a segunda, é a mais autêntica, ó, mais, ó, mais. Adverbio, ó. Então, verbo e adverbio. E vai ser um adverbio de intensidade. Questãozinha fácil também, de clima pura. Classificação gramatical. Mais uma. De repente, descobriu uma placa. A expressão de repente expressa a ideia de, de repente. Subitamente, ó. De repente, ó. Subitamente. Subitamente, né? É, rapidamente. Vamos botar um outro assim, né? Rapidamente, ó. Então, ó. Mente, ó, mente, ó. Subitamente, rapidamente, de repente, é uma locução, o quê? Adverbial de tempo. Uma locução adverbial de tempo, né? Tem nada a ver com concessão. A gente já vai ver ali na frente quais são as concessivas. Vamos ver também as causais, as consecutivas e as condicionais. Daí tem uma tabelinha ali que a gente vai seguir, né? Vamos lá. Ó, cuidado com o quê, né? O quê é perigoso. Vou botar aqui. Vocês já estão se preparando, né? Cuidado com algumas palavrinhas. E o nosso material tem bastante atividade, assim, relacionada com essas palavras, tá? Então, as palavras que, se e o lê. Eu sempre digo para os alunos focarem muito, que são palavras que são polissêmicas. Elas têm muito sentido e elas têm muitas funções sintáticas. O quê pode ser muita coisa. O cê pode ser muita coisa. O lê também pode assumir muitas possibilidades, né? Morfológicas e também sintáticas, né? Sintáticas. Então, olha só. Mais ou menos, só para vocês perceberem, o quê, pelo levantamento que eu fiz, o quê tem mais ou menos 20 possibilidades morfossintáticas, tá? O cê, mais ou menos, 10. E o lê, mais ou menos, 5. Então, temos que descobrir tudo, né? Para chegar na hora da prova. E quando a gente começa a estudar isso daqui, a gente faz uma revisão de toda a sintaxe do período simples. E do período composto também, tá? Porque o quê como conjunção, né? Pode ser, pode assumir várias possibilidades de conjunção. Conjunção coordenativa e também conjunção subordinativa. Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Então, olha só. O cê como pronome relativo. O livro que você comprou... O quê? Desculpa. O quê, né? O livro que você comprou... Ó. Vamos voltar para cá. Deu. Ó. O livro que você comprou é ótimo. Oração principal aqui, né? O livro é ótimo. Oração principal. O livro é ótimo. O que você comprou, esse quê, ele vai qualificar o livro, né? Então, vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula, né? Ó, você comprou o quê? O livro. E a função sintática do livro, a função sintática, desculpa, do quê, do pronome relativo quê, é objeto direto. Porque, ó, você é o sujeito. Comprou é um VTD. E o quê que ele comprou? O quê? Que está no lugar do livro. Então, qual é a função sintática do quê? Objeto direto. Cuidado com isso, tá? Então, é um pronome relativo. Mas também pode ser uma condição integrante, ó. Eu quero que a aluna assista à aula. O quê que eu quero? Eu quero o quê? Eu quero um computador. Eu quero um carro novo. Eu quero que a aluna assista à aula. Então, que a aluna assista à aula é um objeto direto, mas tem um verbo, ó. Então, é um objeto direto oracional. Como é que a gente explica isso? Ele formou uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E também o quê pode ser uma conjunção adverbial final, comparativa e consecutiva, ó. Ela fez sinal que ele entrasse, ó. Para que ele entrasse, a fim de que ele entrasse. Então, ela é final. Pode ser final, né? Depende muito do contexto. Ela estuda melhor que o aluno estuda. Comparativo. Então, isso aqui é comparativo. E consecutiva, ele estudou tanto que passou na prova, ó. De tal modo que passou na prova. Então, pessoal, repetindo, né? Voltando aqui para cá. Então, não deu para colocar as 20 possibilidades do quê? Porque senão ficaria ali uma meia hora só para explicar tudo isso. O que eu fiz? Eu peguei o quê quando ele é mais utilizado. Primeiro lugar do quê é praticamente um pronome relativo, que vai dar origem a uma oração subordinada adjetiva. Que pode ser de dois tipos, né? Ou restritiva ou explicativa. A restritiva não tem vírgula e a explicativa tem vírgula. Então, um primeiro que a gente amata. Pode ser uma conjunção integrante. Daí vai ser o quê? Uma oração subordinada substantiva. Daí nós temos seis tipos de substantiva, tá? As substantivas... São de seis tipos. Então, vamos lá. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal. São aquelas seis, né? E a conjunção, para mim, pode ser adverbial. Daí, por exemplo, Para que ela entrasse. Ele era tão alto... Ele era tão alto quanto eu. Melhor assim... Então, esse quê é comparativo. Ou pode ser consecutivo, né? Ele estudou tanto o quê passou na prova. Então, cuidado com o quê, que ele é muito importante para a prova. Vamos voltar aqui para cá, para o material. Para a gente conseguir. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra destacada é um pronome relativo. A banca já está querendo o quê? Só que ela já pede o pronome relativo. Daí fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Quase que não consigo chegar a tempo. Qual? Esse quê é importante? Não. Quase não consigo. Então, esse quê aqui é uma partícula de realce. Se é uma partícula de realce, ele pode sumir da frase, ele pode ser reeliminado. Porque ele não é importante, ele está ali só para dar ênfase. Quase não consigo chegar a tempo. Então, é uma partícula de realce. Uma partícula expletiva, o nome dele é esse, né? Ex- Expletiva ou de realce. Não localizamos os alunos que foram para a excursão no final da semana. Não localizamos os alunos. Esse quê aqui, ele retoma algum substantivo? Sim, retoma os alunos. Está qualificando esses alunos aqui. Então, ele é um pronome relativo. Joga os alunos para cá. O que está no lugar do quê? Os alunos. Os alunos. Então, os alunos foram para a excursão no final de semana. Então, aqui já está o nosso gabarito. Esse quê é um pronome relativo que retoma o substantivo, os alunos. Formando o quê? Uma oração, ó. Oração subordinada, adjetiva. E aí, ela é restritiva ou ela é explicativa? Tem ou não tem vírgula? Não tem vírgula. Então, restritiva. Só aqueles alunos, tá? Existiam outros, mas eu estou fazendo uma restrição. Então, ela é uma adjetiva restritiva. Venha rápido que já está ficando tarde. Opa! Venha rápido porque já está ficando tarde. Então, aqui ela é uma coordenada, conjunção coordenada explicativa. Explicativa. Eu não botei tudo aqui, né? Mas é uma oração, é uma conjunção, no caso aqui, né? É uma conjunção coordenativa explicativa. Chorou tanto que acabou de ganhar a mamadeira. Essa daqui, o que que ela é? É consecutiva. Ela é consecutiva. Só que se ela é consecutiva, ela não é coordenada. Ela é subordinada. Daí, nós temos que olhar a tabelinha para ver se ela é coordenada ou ela é subordinada, né? Quero que você me fale. Quero. Eu quero o quê? Eu quero um computador, né? Eu quero um carro novo. O que que eu quero? Isso. Então, eu quero isso. Então, isso aqui vai ser uma conjunção, ó. Também subordinativa, né? Só que ela é integrante. Integrante. Se ela é integrante, ela vai formar que tipo de oração? Que tipo de oração é essa daqui, ó? Oração. Vou botar aqui, ó. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Porque ela cumpre a função de um objeto direto. Vamos lá, então? Vamos lá. Tá. O slide já está ali. E é essa mudança no fluxo que estimula o endotélio vascular. Os vocábulos em destaque representam, respectivamente... Bom, isso aqui é questão de morfologia de novo. Olha, ele quer o essa, né? O que que é o essa, pessoal? O essa? O que que é o essa? É um pronome, né? Demonstrativo. Demo. É um demo, ó. Então, essa, né? Esta. Vamos botar aqui, ó. Pronome demonstrativo. Caneta. O que que serve de pronome demonstrativo? É demonstrar o objeto no espaço, mas também alguma coisa no tempo. Mas aqui é no espaço, né? Por exemplo, essa mudança de fluxo. Bom, vamos ver. No fluxo, o estimulo endotélio não está muito relacionado com o espaço não, com o tempo. Mas, enfim. Olha só aqui, ó. Caneta. Caneta. Esta, com ST, caneta, porque está próximo do falante. Essa caneta que vocês têm aí na casa de vocês, é essa com dois S's, porque está próximo, a caneta está próxima da pessoa com quem eu estou falando. E se fosse longe, aquela caneta, tanto de mim quanto de vocês, aquela caneta. Então, esta, ST, essa, SS e aquela caneta. Pronome demonstrativo, né? Existem outros pronomes demonstrativos também, né? Mas vamos só, para não sair muito da questão. Então, o primeiro vai ser pronome demonstrativo. Tem nada a ver com adjetivo, né? Vou voltar para cá. Tem nada a ver com adjetivo, né? Mas tem três, tem pronome possessivo, é meu, teu, seu, ó. Meu, teu, seu. Não, não é possessivo. E o segundo? É essa mudança no fluxo que estimula o endotélio. Que é um pronome relativo, ó. Ele retoma o quê? A mudança. A mudança, ó. Ele retoma o quê? A mudança. A mudança estimula o endotélio. Então, qual é a função dele? Qual é a função sintática do quê? Quando ele é pronome relativo aqui, ó. Sujeito. Por quê, ó. A mudança estimula, VTD, ó. O que ela estimula? O endotélio vascular, ó. Objeto direto, né? Só para explicação completa aí, para vocês, né? Começarem a fazer uma análise sintática completa, né? Então, vamos pegar a última questãozinha dessa primeira parte da aula, né? Da gravação, para terminar. Geralmente, a UTI, desculpa, a ITU, infecção do trato urinário, é causada pela bactéria Esquiritia coli. Deve ser assim, né? É um nome científico, né? Então, geralmente, a ITU, infecção do trato urinário, é causada por essa bactéria. O sujeito da oração é a expressão. Gente, olha só aqui, ó. Geralmente, ó, mente, ó. Isso aqui é um advérbio, um A, A, D, V, B. Cuidado. Ele é advérbio na morfologia, mas sintaticamente ele é, é só acrescentar o A aqui, ó. Ele é um adjunto adverbial. Note que todo advérbio é um adjunto adverbial. Todo advérbio na morfologia passa para a sintaxe como um adjunto adverbial. Então, olha só, a ITU é causada pela bactéria tal, né? Então, aqui está o predicado, né, ó, predicado. E aqui está o sujeito, ó, o sujeito. Ah, mas professor, tem alguma coisa entre o sujeito e o predicado. Olha só. Então, o sujeito é a ITU, né? E o que é infecção do trato urinário? É um aposto explicativo. Eu estou explicando o que é essa sigla. Infecção do trato urinário. Então, é um aposto, né, que vai explicar o que é essa sigla. Perfeito? Então, essa é a questão. Bom, agora, pessoal, eu já vou fechando, então, aqui. A gente já está finalizando o nosso horário. Já estamos quase com uma hora de aula, né? E, logo a seguir, a gente vai ver a questão dos predicados, a predicação. Predicação. Então, vou voltar aqui, aqui é a minha imagem. Então, a gente vai fazer uma pequena interrupção. E, logo em seguida, a gente vai trabalhar com a sintaxe do período simples. Então, vamos estudar as doze funções sintáticas, né? E entender o que é um predicado. O que é um predicado? Verbal, nominal, já vou deixar aqui no quadro, né? E um verbo nominal, que tem as duas, né? Verbo nominal. Certinho? Então, a gente vai fazer essa pequena interrupção e continua na sequência. Até daqui a pouquinho.